Cheguei! Wizinho na área! E Franzinha na área! Estamos aqui no começo do vídeo pra falar dessa novidade pra vocês. Pra você que ainda não sabe como comprar nossas camisetas, é muito fácil, né? É muito fácil! Chama lá o papai ou a mamãe! Sim, porque é difícil. Criança não pode comprar as coisas, só os adultos, não é mesmo? Tá, tem que pedir ajuda. Mas, pra comprar, pede pro papai e pra mamãe, acesse a www.lojamalocos.com.br É esse site que tá aparecendo aqui na tela, tá vendo? Sim! Aí lá você vai ver a camiseta da Franzinha, do Wizinho ou dos Malocos. Isso mesmo! Então, o que você tá esperando? Eu não acredito que você ainda não tenha uma camiseta dessa! Eu estou acreditando, sim! É, aí se você tiver essa camiseta, você vai ter ou uma parte do Wizinho com vocês, ou uma parte da Franzinha, ou uma parte dos Malocos inteiros, né? É, sim, Tati! Então, agora vamos pro vídeo que tá muito incrível! Uou! Se inscreva no canal! E deixe o seu gostei! E siga a gente no Instagram! Uou, Wizinho, deixa eu jogar também! Tá bom, tá bom! Pode jogar, então! Isso, isso! Isso, eu tô vencendo! Estão prontos, meninas! Hoje é o dia de Chardinho! A Franzinha tá brincando com as bonecas dela! Essa é a minha chance de fazer uma pegadinha com a minha irmãzinha! Eu vou pegar uma boneca dela sem ela ver! E ela nunca vai descobrir que foi eu! O laço está perfeito! Vai ser muito fácil de pegar a boneca da Franzinha sem ela descobrir! Ela nunca vai descobrir que eu peguei a boneca dela! Pronto! Pode tomar o seu chazinho, Branca de Neve! Agora o seu Cinderela! E agora a Rapunzel! Oh! Meu Deus! Cadê a Rapunzel? Ela sumiu! Ai, meu Deus! Será que tem algum ladrão de boneca por aqui? Eu preciso da ajuda do Wizinho! Onde será que ele tá? Oh, Wizinho! Wizinho! A Franzinha tá vindo! Oh, Wizinho! Você tá aí? Wizinho! Oi, Franzinha! Oh, Wizinho! Você não sabe o que aconteceu! O que aconteceu, Franzinha? Uma tragédia, Wizinho! A Rapunzel sumiu! A sua boneca? Sim! Eu acho que deve ter algum ladrão de boneca aqui em casa! Não acredito nisso! Você precisa me ajudar! Tá! Eu vou te ajudar a procurar então, tá bom? Se tiver esse ladrão, a gente vai pegar ele, tá? Tá bom, Wizinho, então vamos! Então vamos! Vamos nessa, vai! Ela nunca vai descobrir que sou eu! Aqui, Wizinho! A Rapunzel estava sentada aqui comigo tomando chá! Ah, eu sei! Não, eu não sei! Não, não, eu não sei! Ai, Wizinho, e agora? Ai, Franzinha, eu não sei o que fazer! Quem será que pegou ela, hein? Você tem que... Franzinha, eu vi o ladrão passando lá! Olha atrás dele! Eu vou pegar ele, Wizinho! Vai lá, é isso aí! Eu vou pegar a outra boneca da Franzinha! Ela nunca vai descobrir que é eu! Wizinho, eu não achei o ladrão! Ui, cadê o Wizinho? A cinderã não sumiu também! Ai, eu preciso achar minhas bonecas! Ai, eu tenho que ser rápido, ela tá vindo! Wizinho, Wizinho, você não sabe, a cinderã também sumiu! Não acredito nisso, Franzinha! E olha, eu tô procurando essa pessoa que tá pegando as suas bonecas, eu não acho ele! Eu não achei também, eu fui lá onde você viu e não tinha ninguém! Ai, e agora, Franzinha? Não sei, Wizinho, eu quero minhas bonecas de volta! Olha, não se preocupa! Eu prometo que eu vou achar as suas bonecas, tá bom? Tá, Wizinho, mas como? Ah, não! Hoje ainda você vai achar ela, eu acho! Ou amanhã? Ah, Wizinho... Tá bom? Tá bom! Ó, faz assim, vai lá brincar com a Branca de Neve! Que é a única que sobrou, né? Porque eu peguei as outras duas! Hã? Não! Eu não... Eu tô de olho nas outras duas que sumiu, entendeu? Ah, entendi! É! Aí você vai lá brincar com a Branca de Neve, que se o ladrão aparecer por aqui, eu pego ele, tá bom? Tá bom, Wizinho, eu vou lá! Quase que eu falei! Ai, eu tenho que tomar mais cuidado! Só que agora eu também vou pegar a Branca de Neve! Ai, Branca de Neve, só sobrou você pra brincar comigo! Mas não se preocupa, tá? Tiozinho tá procurando o ladrão de bonecas! Ele não vai deixar ninguém pegar você! Tá o seu chazinho? A Franzinha já tá brincando com a última boneca dela, Alface! Tá bom? Então você fica aqui, porque agora falta eu pegar essa última boneca com a minha armadilha do laço! Mas é só uma brincadeirinha, depois eu vou devolver a boneca pra ela, Alian! Então, vamos nessa! Tchau! Tem alguém puxando a minha boneca! Ai, é o ladrão de boneca! Ai, essa não! A Franzinha tá vindo! Deu errado! Aham, achei o ladrão de boneca! Sério, Franzinha? Aham! Quem que é? É você, né, Uizinho? Você laçou a minha boneca com essa linha! Franzinha? Como foi que esse barbante apareceu no meu bolso? Eu não tava com essa linha no meu bolso! Ô, Uizinho! Você não me engana! Eu sei que foi você que pegou as minhas bonecas! Ah, ah, Franzinha! Assim, sabe? Eu só tava fazendo uma brincadeirinha! Ah, Uizinho! Pode falar, Uizinho! Onde é que está as minhas outras duas bonecas? A Cinderela e a Rapunzel! Tá bom, eu vou falhar! Nossa, que brava que você é! Vem aqui, ó! Aí, ó! Pronto! Eu já ia te devolver amanhã a boneca! Ah, entendi! Elas estão aí! Sim! Aham! Agora, você também fica aqui da Branca de Neve! É! E eu vou contar tudo pro papai agora! Não, 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 Franzinha! Eu faço qualquer coisa que você quiser! Foi só uma brincadeirinha! Olha, não precisou nem de chave! Sim, abre pra gente ver! Que briga é esse? Frazinha! Frazinha! Essa não! Que briga é esse não! Rauna! V billionários! E assim você gostou!